A menina Ana Sofia, de apenas 8 anos, desapareceu após sair para brincar na casa de uma amiga em Bananeiras, Paraíba. O delegado responsável pelas investigações, Diógenes Fernandes, levanta a possibilidade de que ela esteja enterrada nas proximidades de sua casa. Contudo, nenhuma hipótese é descartada, e a polícia ainda não possui uma linha de investigação clara sobre o autor do possível crime. Uma das conjecturas é que a criança pode ter sido raptada e ainda estar viva, considerando que a região é bastante movimentada e cortada por uma rodovia. As câmeras de segurança registraram a movimentação da menina até pouco depois do meio dia e meio. Entretanto, não se sabe ao certo em que momento ela foi vista pela última vez. Uma das imagens mostra Ana Sofia atravessando a rodovia. Os investigadores também trabalham com a possibilidade de que ela tenha sido morta. A polícia está usando cães farejadores para acessar as residências próximas. Sob a hipótese de que a menina possa estar enterrada em algum lugar nas proximidades, existe a suspeita de um crime cometido por alguém conhecido, dada a proximidade com a residência onde ocorreu o desaparecimento. Diógenes Fernandes, da Delegacia Seccional de Solânia, registrou o desaparecimento e afirma que estão sendo reinqueridas pessoas que deram depoimento com relatos conflitantes. Peritos do Instituto de Polícia Científica investigaram as casas dos vizinhos, na esperança de encontrar vestígios que possam ajudar a elucidar o paradeiro de Ana Sofia. Uma dessas residências é a casa onde a menina brincou com uma amiga, filha de um vizinho, pouco antes de desaparecer. A coleta de provas nesses locais é vista como uma possível forma de esclarecer o caso. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das notícias. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo!